Sou doutor Zilmatti Mossoário, professor da Rede Estadual de Ensino na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão e professor também na Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Para orientar os meus alunos, eu inicio mostrando para ele a importância da iniciação científica nas soluções de problemas na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. No entanto, o mais importante é que ele inicie tentando se lançar problemas locais. E com isso a gente trabalha a escolha do tema, que é importante que ele tenha conhecimento desse tema, a revisão literária, buscar conhecer diferentes artigos, uma justificativa plausiva, a escolha das hipóteses e objetivos que possa ser alcançado durante a sua pesquisa e metodologia adequada para alcançar seus objetivos e também um cronograma de um ano para desenvolver a pesquisa e a busca de recursos, dependendo do tipo de pesquisa, que seja ela tecnológica ou científica. E cada pesquisa tem que haver inovação e que seja original. Qual a importância da iniciação científica para o aluno? Quais são os ganhos que ele tem? É que o aluno que trabalha a iniciação científica, ele aprende a escrever, melhora a sua leitura, ele está mais dentro da escola, ele busca estar mais no laboratório de informática, de ciência, na biblioteca e observei que os alunos envolvidos na pesquisa, aqueles que orientam, eles têm maior rendimento em ensino e aprendizado diferenciado daqueles alunos que não estão participando da iniciação científica. A iniciação científica para o aluno do ensino básico é a primeira fase na sua carreira científica, pois durante a iniciação científica ele aprende a organizar um trabalho, a editar texto, a escrever, a apresentar o seu trabalho em evento, sistematizar um projeto, buscando referências adequadas ao seu tema. Mostrando assim que a iniciação científica faz o aluno entender que a vida é diferente. A iniciação científica pode oferecer um aprendizado de técnica e método de pesquisa para a futura participação do aluno no mercado de trabalho. Nesse ponto, os alunos na qual eu oriento são alunos que têm desenvolvido diferentes pesquisas. Desde 2015, neste período, já orientei mais de 200 projetos. Criei a Expociência do Sudoeste Maranhense, onde anualmente é exposto mais de 300 trabalhos em diferentes áreas. Mesmo em período de pandemia, o evento não foi interrompido. Participo da FEBRASA desde 2010. Durante esses anos de orientação, outros projetos foram credenciados para a Ásia e outros diferentes feiras do Brasil e no exterior. Aqui é o Centro de Ensino de Namorais, onde tudo começou. Em 2005, organizei o primeiro evento de iniciação científica para o ensino médio. E daqui surgiu a Expociência do Sudoeste Maranhense. Hoje eu estou na Unidade Regional de Educação de Imperatriz, organizando o Encontro Maranhense de Iniciação Científica Júnior para todo o Estado do Maranhão. Isso tudo, pessoal, é um pouco daquilo que eu faço como orientador de iniciação científica. E é um prazer estar participando da FEBRASA 2022. E é um prazer estar participando da FEBRASA 2022.